Como utilizar a obra Leviathan de Thomas Hobbes na prova de redação para o Enem ou qualquer concurso? Thomas Hobbes é um filósofo do século XVII, nasceu na Inglaterra em 1588 e morreu em 1679. Portanto, ele teve uma vida longa, 91 anos, e deixou para a humanidade um legado muito expressivo, de muita inteligência, uma vez que a sua articulação filosófica acerca da necessidade do Estado, ainda hoje é muito bem vista e utilizada. Segundo Thomas Hobbes, o ser humano em estado de natureza, ele é extremamente nocivo para o outro semelhante. O homem, segundo Thomas Hobbes, é lobo do próprio homem. Ou seja, faz mal aos seus semelhantes e recebe deles também muitos malefícios. Portanto, uma vida em sociedade em que o homem esteja vivendo em estado de natureza seria, para este pensador inglês, uma guerra de todos contra todos. E Thomas Hobbes sabia muito bem o que estava dizendo, uma vez que ele viveu na Inglaterra do século XVII, tomada por inúmeros conflitos de classes. Guerra Civil, em que a República de Oliver Cromwell fez com que surgissem inúmeros outros problemas que os ingleses já conviviam, além daqueles que os ingleses já conviviam. Então Hobbes, olhando para aquela sociedade tão penalizada por problemas, ele percebeu que para uma vida em sociedade funcionar, precisa haver um ente poderoso que pudesse determinar quais seriam os direitos e fazer com que todos os indivíduos cumprissem aquelas determinações. Portanto, ele precisaria ser muito forte. E pensando em força, pensando em poder, Thomas Hobbes se lembrou de um monstro bíblico chamado Leviatã. Leviatã aparece na Bíblia, no livro de Jó, no versículo 41, e é um grande ser, como um dragão ou uma imensa serpente, o mais poderoso de todos os monstros conhecidos. A única entidade capaz de fazer frente e de destruir o Leviatã, segundo os preceitos bíblicos, é o próprio Deus. Então, pensando na força que o Estado deveria ter, Thomas Hobbes vai desenvolver essa magistral obra chamada Leviatã. Esta aqui eu gostaria até de fazer um agradecimento especial, que retornando aqui à leitura, eu vi que esse livro me foi dado de presente pela minha irmã Gisele, no dia 28 do 6 de 2014. Aí vai um grande abraço para você, minha irmã. Está no meu coração, sempre me apoiando, me ajudando. Muito obrigado. Então, nesta obra Leviatã, nós vamos encontrar essas informações e muitas outras acerca da justificativa do Estado. O Estado precisa ser poderoso, precisa ser forte. Ele não pode estar na mesma linha de poder daqueles indivíduos. Ele tem que estar muito acima. E o que que Hobbes pensou? Olha, o ser humano, ele precisa abrir mão de um pouco da sua liberdade natural, em nome de uma vida social equilibrada e de paz. Então surge o Leviatã e para nós, aqui no Brasil, o Leviatã é o nosso Estado. Nós vivemos numa democracia e numa democracia o que manda é aquilo que a maioria determina. Não é verdade? O poder é do povo, como está na nossa própria Constituição. O poder é do povo, que o exerce por meio dos seus representantes eleitos. Então o poder é nosso, é do povo, mas a administração pública está nas mãos daqueles que nós decidimos através das eleições. Mas quando algo não vai bem na sociedade, o Estado é que precisa reparar. Aliás, ele deve trabalhar no sentido de evitar que os problemas aconteçam. Porque o Estado, ele fez com todos nós um contrato social, segundo as ideias de Hobbes. Nós abriríamos mão de parte da nossa liberdade, pagaríamos para o Estado uma parte do nosso trabalho na forma de tributos, de impostos. Então se você tem um carro, um apartamento, uma empresa, se você compra qualquer produto que seja, vem embutido em tudo isso um tributo que você envia para o Estado. Com esses recursos, o Estado então vai promover o bem da sociedade, como está lá no artigo terceiro da Constituição, inciso quarto. O Estado existe para promover o bem de todos, sem preconceito de origem, de classe social, de credo, de sexo, de gênero. Não tem nada, o Estado não pode fazer distinção, acepção em relação às pessoas. Então cabe a ele a tarefa de promover o bem de todos, de forma igualitária, porque está no artigo quinto da Constituição, dessa mesma Constituição Federal de 1988, está no artigo quinto, no caput, ou seja, na abertura do artigo, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. O Estado só pode distinguir para dar vantagens. Por exemplo, tem o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Para que ele serve? Para dar direitos especiais a essas pessoas. Tem a Lei Maria da Penha, para dar direitos especiais às mulheres. Tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, para dar direitos especiais às crianças e aos adolescentes. Tem o Estatuto do Idoso com o mesmo propósito de amparar de modo mais específico aqueles que já se encontram numa idade mais avançada. Muito bem. O Estado, com seu poder, o Leviatã, com seus recursos, ele precisa garantir saúde, educação, meio ambiente equilibrado, pacificação social, trabalho, economia funcionando e funcionando bem. Essas são funções do Estado. Então, se você está fazendo a sua prova, ou no Enem, ou em qualquer concurso, é óbvio que o problema que surge na sociedade, ele terá uma cota de participação significativa do Estado para a sua solução. A outra parte fica por conta do indivíduo, da família, da sociedade. Porque a sociedade, quando algo não está bem, ela precisa ir até os poderes públicos e exigir que aquilo que esteja faltando, o Estado faça valer, faça surgir na sociedade. Porque ele existe para promover o bem de todos. Entenderam? Então, Thomas Hobbes, que viveu numa época muito turbulenta na Inglaterra, ele percebeu a necessidade da paz, a necessidade de organização, a necessidade de aplacar a fúria ferina dos seres humanos, egoístas, violentos, para que a sociedade pudesse ter uma chance de prosperar. Meus amigos, meus alunos, meus caríssimos, você nunca erra ao fazer referência a Thomas Hobbes, ao Leviatã, a importância do Estado para a solução dos problemas. Tá bom? Forte abraço. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto